Quem também está na fazenda é Lennon Michael Viana Gomes, também conhecido como Nego do Borel. O cantor tem esse nome por causa da junção de John Lennon e Michael Jackson feitos por sua mãe em homenagem. Desde o início de carreira, lá em 2012, teve muito sucesso. Fez duas temporadas de maiação, participou dos trapalhões, da dança dos famosos, foi indicado a um Grammy Latino, mas sua carreira se destacou mesmo por conta das polêmicas. Desde vídeo de sexo grupal na internet, polêmica com a comunidade LGBT, até com seus relacionamentos amorosos. A sua última namorada, Duda Reis, registrou um boletim de ocorrência em janeiro de esse ano contra o cantor, acusando ele de violência doméstica e sexual, ameaças e transmissão de DSTs. Segundo Duda Reis, o relacionamento era desaprovado pela família dela, além do funkeiro ter atitudes preconceituosas. As acusações foram feitas logo após viralizar uma conversa entre ele e Lisa Barcelos, amiga de Duda, menor de idade, e uma outra mulher, no qual Barcelos relata ter momentos íntimos com ele, enquanto ele ainda era namorado de Duda.